...o que tanto sabemos do ambiente. Hoje comemoramos o Dia Internacional das Abelhas, mas sabemos que as abelhas são produtoras de um alimento importante, mas tem muitos outros impactos na nossa vida. Queremos testar o nosso conhecimento do mel, que tanto conhecemos da abelha, e aproveitar e aumentar o nosso conhecimento e empatia. A primeira pergunta é, o meu que é cristalizado é meu adulterado? É verdadeiro ou falso? Faça clique em verdadeiro ou falso. E a segunda pergunta é, um pouco de cultura ancestral? As avós têm razão, mel com limão é um remédio natural para o resfriado. Também eu vou brincar, então vamos ver qual é a pergunta certa. Coloquem as suas opções, somente cliquem embaixo e a equipe de comunicação vai nos compartilhar as respostas corretas, tá bom? Podemos ver, nos avisam desde a comunicação, quando já tenhamos todas as respostas para saber o que tanto conhecemos das abelhas e do mel. Pergunta número um, o mel que é cristalizado é um mel adulterado? Responder verdadeiro ou falso? Já estamos preparados? O mel que é cristalizado é um mel adulto? Responderam 21%, 79% dizem que a resposta é falsa e que a cristalização do mel mostra que é genuíno. A segunda pergunta, ver se podemos compartilhar. Já estão anotando 21% que escreveu verdadeiro. Já aprendemos isso. E na segunda pergunta, as avós tinham razão, mel com limão é um remédio natural para o resfriado? Poucos falhamos nisso, o mel e o derivado têm propriedades que permitem aumentar as defesas. Superchave nesta pandemia que estamos atravessando, como o mel contribui para proteger a nossa saúde e proteger as nossas defesas. Quero dar as boas-vindas a Xiomara Paredes, diretora executiva da CLAC, e a coordenadora latino-americana Pequenos Produtores e Produtoras do Comércio Justo, para que possam dar umas palavras de boa-vinda. Bem-vinda, Xiomara. E feliz dia das abelhas para todos nós. Muito obrigada, Linda. Que bom que o 100% respondeu que realmente o mel é um produto excelente, herdado. As entretas nos avós diziam que você está doente, está resfriado, tome mel. E se colocamos limão, ainda melhoram. A Assembleia da ONU proclamou, faz três anos, 17 de outubro de 2017, que o dia 20 de maio de cada ano ia ser o Dia Mundial das Abelhas, reconhecendo a estes pequenos insetos pela sua habilidade de trabalhar fortemente e, assim, pela sua importância na polinização das plantas. Bom dia. Como já disse a Linda, sou o seu maraparejo. E dou as boas-vindas a esta sessão, onde vamos apresentar o nosso posicionamento sobre o mel, mas também através da intervenção de vários especialistas em apicultura, a quem também agradecemos a sua participação de compartilhar o seu conhecimento. Vamos conhecer ainda mais com relação ao apaixonante mundo da apicultura. Então, fique com a gente, que vai ser bem interessante. Crack, neste dia, Dia Mundial das Abelhas, também quer reconhecer o papel tão importante que tem as abelhas no nosso planeta. E, por isso, o trabalho dos apicultores e apicultoras é chave. Atualmente, são mais de mil organizações de produtores em 24 países da América Latina e do Caribe. Somente 27 organizações delas têm como produto principal certificado Fair Trade o mel. A verdade é que muitas das nossas organizações também estão na apicultura. Nesse dia também queremos reconhecer esse esforço que fazem os nossos apicultores e apicultoras nos diferentes países. Nas hortas também incluem as colmeias. um cumprimento para todos os apicultores e apicultoras. Aí está na tela. Quero falar um pouco sobre a rede do mel. Os produtores na América Latina e no Caribe falam que é importante se reunir, não somente a nível nacional, mas também a nível regional. Nesse caso, tem surgido a rede de produto e também é bem importante ter redes de produtores. Aqui podemos ver um pouco, além de ter a rede café, que é uma das mais famosas, a rede da banana, também temos a rede de mel, uma das mais antigas da CLAC. Temos 5 mil apicultores e apicultoras nessas organizações. Como já disse, tem como produto principal o mel e estão em sete países, México, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Mas também temos apicultores em países como El Salvador, como El Salvador, Honduras, Costa Rica, de fato, em toda a América Latina. A importância de estar reunidos como rede de produtores é porque podemos falar do tema de mercado, fortalecer aos produtores e produtoras no sistema de mercado, também incidir a favor de mudanças positivas sobre um produto específico, neste caso, o mel. E, bom, por isso também, hoje queremos apresentar este posicionamento. Como já disse, a rede do mel é uma das mais antigas. De fato, em 1996, surge a rede latino-americana de apicultores, de pequenos apicultores, na América Latina e no Caribe, e que ainda existe. E esta rede tem um comitê operativo integrado por três pessoas, como representante da Mesoamérica, do CONSUL, e o presidente da rede. Aumentar o acesso ao mercado internacional do mel e explorar possibilidades nos mercados locais são temas muito importantes. Agora, vou passar o microfone com esta dinâmica para aprendermos mais do mel e possam se unir a gente na defesa das abelhas. Muito obrigada. Obrigada, Silmara. Realmente, tem-nos dados importantes. Queremos cumprimentar a todos os apicultores e apicultadas que fazem parte da nossa associação na CLAC. é um dia especial para eles. E para continuar conhecendo ainda mais sobre o mel, sobre as abelhas, sobre esse futuro e esse desafio que temos, vamos ter outra segunda rodada de perguntas antes de começar com o painel de especialistas que vão compartilhar um pouco e tudo o que precisamos saber com relação ao mel e as abelhas. Estamos na segunda rodada de perguntas curiosas com relação a duas terceiras partes do regime dos seres humanos provém de plantas que têm sido polinizadas. Verdadeiro ou falso? E pode marcar a sua opção. E a segunda pergunta é o mel de produtores certificado Fair Trade é genuíno, verdadeiro ou falso? Também vamos participar clicar no botão azul quando tiver a resposta correta e aí vamos ver no chat que tanto sabemos sobre a produção de nossos próprios alimentos e que sabemos da produção do mel em Fair Trade com a certificação Fair Trade. Quando tenhamos preparadas as respostas, colocam aí para ver o resultado. como saiu parte da nossa alimentação depende das plantas que são polinizadas pelas abelhas e a segunda é verdadeiro também porque a certificação Fair Trade tem padrões rigorosos que garantem que o produto certificado seja genuíno. Então, onde veja o meu Fair Trade aí temos que comprar onde vejam produtores locais certificados pelo Fair Trade temos que consumir esse mel agradecer a sua participação e agradecer a sua participação espero que a dinâmica sirva para aprender um pouco mais sobre o mel e as abelhas e agora queremos dar as boas-vindas aos nossos palestrantes a quem convidamos que possam ligar suas câmeras para serem apresentadas aqui já vejo as câmeras ligadas bom dia seu Miguel bom dia Luiz Mondragón e também está por aí a nossa produtora de mel Dalila me confirma por favor se está presente Dalila esperamos que ela possa se adicionar e me confirma se Dalila está no nosso painel tenho o prazer de apresentar esta manhã ao seu Miguel que é o presidente do CLAC e é gerente também de uma cooperativa de apicultores produtora de mel também ao senhor Luiz Mondragón que é coordenador do programa de formação de formadores em organizações apícolas no México do Colégio da Fronteira Sul EcoSul que também é uma universidade pelo comércio justo e a Dalila Gomes que é apicultora de copiaçuro e participante de um projeto bem importante que temos na CLAC que é chamado Que Mel para o Futuro que se desenvolve na Guatemala para começar um rápido cumprimento por parte de vocês começamos com o senhor Miguel bom dia senhor Miguel muito obrigado linda bom dia a todos e todas para aqueles que trabalham é um dia para fazer uma festa é um dia para comemorar para compartilhar um dia para trocar ideias estamos contentes de poder estar aqui com todos e todas vocês bom dia a todos e todas senhor Luiz bem-vindo bom dia linda agradeço o convite a todos colegas da CLAC e temos muitos nomes conhecidos que está na lista de diferentes países com os quais temos trabalhado Nicaragua Guatemala Argentina inclusive no Chile e para benizar a todos e todas por este dia é um dia de muita comemoração estamos passando de uma comemoração de uma conversa para outra e é inclusive é abrangente a todos nós e hoje é o dia principal um cumprimento desde Chiapas no México agradeço por estar quando esteja Dalila Gomes me confirma se pode cumprimentar enquanto esperamos vamos fazer as perguntas vou começar com você o que temos escutado muito que os cientistas declararam permanentemente falam que as abelhas são um dos seres vivos mais importantes do planeta pode nos explicar o porquê de ser uma coisa tão importante que as abelhas são um dos seres vivos mais importantes do nosso planeta somente para dizer que são os investigadores cientistas que têm declarado isso é uma realidade que temos que reconhecer e é necessário ter fundamentos cientistas para dizer a importância das abelhas quero enfatizar que ao dizer abelhas estamos falando em plural e em plural quero dizer que não somente existe apis como abelha mas também existem no México mais de 2 mil espécies de abelhas o dia de hoje é um reconhecimento não somente a apis muitas pessoas geralmente os apicultores ou as pessoas os cidadãos pensam que só existe uma abelha abelhas existem milhares de espécies aqui no México temos mais de 2 mil espécies e é retribuir e reconhecer o papel de todas essas abelhas no México está a abelha maia que é uma abelha ancestral desde antes que chegara a abelha europeia e todas elas contribuem e são importantes é um ser muito importante no sentido de quebrar não somente a apis a apis é a má conhecida e existe no norte o sul oeste oeste no mundo inteiro mas existem outras abelhas que também é necessário reconhecer obviamente apis por ser a abelha mais conhecida também é a que maior quantidade e número de população existe no mundo de uma certa forma tem um efeito muito forte e importante começam às 5 da manhã a trabalhar até escurecer de uma colmeia sai um exercício de abelhas a trabalhar nas montanhas e isto torna de uma certa forma que o trabalho das abelhas com relação a polinização que dá origem à fecundação das plantas seja uma das qualidades mais importantes desta abelha em particular ainda mais que a anatomia está especializada porque tem pelos que colhem o polen para transportar de uma planta para outra e só visitar uma flor de uma espécie e não se mexe com outra para que a polinização seja de uma só espécie e os alimentos pelos quais consumimos e essa é a pergunta que foi feita que mais de 70% dos alimentos que consumimos são polinizados pelas abelhas abelhas não somente apis mas sim todo tipo de abelhas existem obviamente alguns cultivos que não precisam das abelhas especialmente os grãos como milho soja que de certa forma são importantes para a humanidade mas também existem outras que dependem dependem em mais de 90% da polinização das abelhas como é a melancia maracujá e outras que tem uma faixa intermediária o abacate a ameixa a manga depende de um 40% a 90% mas que de certa forma as abelhas estão contribuindo a uma média de 70% a 75% para nos oferecer os alimentos as frutas dos quais depende a humanidade para sua subsistência com isso termino de uma forma rápida minha intervenção porque o momento da participação da conversa é rápida e somos muitos os palestrantes muito obrigado é curta mas interessante fico com esse dado que não somente existem as apes muitas pessoas não sabiam disso agradeço o senhor Luiz pelo dado que todas as abelhas são importantes para a produção dos nossos alimentos agora quero ir com o senhor Miguel para conversar a importância na economia a apicultura em vários países da nossa região e quais são esses impactos ou esses desafios que temos no futuro para continuar sustentando a apicultura como uma atividade econômica importante nos nossos países a apicultura é chave e importante para a economia representa para muitos dos nossos produtores do comércio justo renda importante alguns deles fazem como uma janela para o mercado porque fazem outras atividades para o autoconsumo uma outra atividade que está relacionada com a venda de outro produto porém a abelha é uma atividade importante a nível mundial podemos dizer que o comércio mundial do mel é ao redor de 60 600 mil toneladas temos grande desafio no comércio mundial porque uma terceira parte do comércio mundial quer dizer mais ou menos 200 mil toneladas dizem que são meios adulterados que tem mistura de xarope com meios que não podem ser classificados como mel mas são vendidas como tal estão identificados os produtores estão identificados os consumidores que conhecem pelos dados que na China é onde mais se produz o mel adulterado e a Inglaterra que mais consome outros é um grande desafio para o comércio mundial porque nos oferecem xaropes etiquetados como meios e acabam com os preços a nível do comércio justo estamos lutando muito contra isso estamos lutando muito contra a adulteração do mel temos feito parcerias com outros atores na indústria em geral nada menos no congresso mundial de apicultura que foi no ano passado aí nos unimos todos e levantamos a voz para que o que se entrega ao consumidor seja realmente mel e eu acho que há alguns elementos de avanço no etiquetado e outras questões relacionadas com a situação da importação de certos países onde está regulamentada a exportação de mel proveniente de uma origem duvidosa desde o ponto de vista climático temos que mencionar que a mudança climática está nos apresentando desafios importantes às vezes chove às vezes não às vezes chove muito às vezes não chove nada e isso está nos ocasionando problemas com a mudança climática mas continua sendo uma atividade nobre e generosa a qual nos dedicamos com muita empolgação porque representa agenda importante para a economia de todos nossos produtores e produtores na América Latina e está perto dos produtores que existem em várias partes do mundo que é importante essa ideia de ir separando o mel com o mel como consumidores que tenhamos esse cuidado e também pensando nisso que você falou do tema da mudança climática gostaria de conversar com Dalila se já está está aí vi entrando na no chate bom dia um prazer bem-vindo da esta conversa meu nome é Dalila Tema eu sou Dalila Tema eu sou representante do Copiasuro eu sou associada tenho 125 colmeias atualmente porque a mudança climática tem afetado muito porque estamos vendo atualmente a chuva é quase verão como disse o senhor Miguel que às vezes essa chuva é que isso afeta a produção do mel aqui na Guatemala Dalila pode nos contar algumas técnicas ou ferramentas que estão utilizando para se adaptar a essa mudança que lições aprendidas tem nessa mudança bom desde Guatemala é um país com muitos desafios perante a mudança climática é o mais vulnerável que se encontra entre os dez países e com a apicultura é bem pior se percebe mais essas mudanças que tem aparecido ao longo dos anos e atualmente também uma delas são as tormentas Eta e Iota que mais afetou e tem diminuído a produção também as quantidades de abelhas isso tem implicado muito nas abelhas a mudança climática as mudanças que temos adotado são as mudanças de rainha todos os anos para ter uma melhor produção e uma melhor criação para quando quando chega a colheita tem uma boa produção de mel também estão as mudanças de colmeias que se fazem todos os anos para ir reduzindo as doenças que se encontram entre as colmeias esses são eliminados todos os anos para poder renovar novamente também está a alimentação que oferecemos as abelhas dependendo da época da chuva e essas são as mudanças que temos feito que realmente tem afetado muito as mudanças climáticas porque não somente isso mas também as doenças que estão se apropriando das abelhas todos os tipos de doenças ainda não temos esse bicho esperamos que ele fique onde ele está assim temos feito e também temos adaptado o conceito da reforestação porque é uma das situações que também tem nos prejudicado muito porque na Guatemala é um país onde o desmatamento tem sido muito severo e o que temos implementado é plantar árvores que sirvem de proveito para as abelhas e também árvores frutais que não só beneficiam as abelhas mas também nós como produtores e consumimos essas frutas e isso é o que temos implementado na Guatemala para poder acalmar a mudança climática no nosso país é bom saber o esforço que existe atrás de um pote de mel porque não é só produzir tudo o que estão fazendo para poder se adaptar a essas condições adversas que nos dá a mudança climática quero perguntar a Luiz que mais podemos fazer perante o que está acontecendo as abelhas estão diminuindo a um ritmo muito rápido como Dalila nos falou o que poderíamos fazer com as abelhas para cuidar essa reprodução de abelhas se pode nos contar mais um pouquinho sobre isso é uma resposta muito difícil porque são milhares de fatores e de pressões que temos de tudo quanto é lado empresas instituições se nós damos uma olhada nas respostas daquilo que está acontecendo desse colapso das abelhas podemos entender quais seriam as vias para poder diminuir essas situações o principal motivo é tudo o que está existindo pela mudança do solo o que era os cultivos o camponês a sua produção está se transformando naquilo que é a produção intensiva e extensiva de monocultivos e com o uso de insumos químicos tanto herbicidas flagricidas e inseticidas e está acompanhada com pacotes tecnológicos com produtos transgênicos que trazem muito químicos para ajudar a produzir melhor por exemplo o caso da soja mas também o fato do contato que existe na humanidade agora podemos ver a situação que aconteceu com a COVID que vem desde a China igual acontece com as abelhas porque tudo que existe em doença numa região se traslada a outra parte do mundo pela mobilização que existe entre os humanos e pelo mesmo fato a passagem de uma doença de um país para outro as abelhas são afetadas os insetos que estão afetando as abelhas e outras doenças que as abelhas têm mas também de uma forma o humano tem procurado diminuir a faixa genética das abelhas ao querer ter uma espécie altamente produtiva então toda sua diversidade genética está sendo para um alto rendimento e uma alta produção nós podemos ver como os lugares onde há maior diversidade não há muito colapso muitos problemas em lugares como na região onde estão os colegas da Copa Sul as regiões tropicais do sul do México em Chiapas onde a agricultura é a pequena escala e ainda existe uma diversidade por exemplo os cafeçais que são de sombra ao existir diversidade também os apicultores produzem suas próprias abelhas sem introduzir rainha de outro lado mas também utilizar o que tem aí no ambiente e desta forma se adaptar à diversidade do ambiente e ter abelhas geneticamente diversas não acotar também a faixa genética das abelhas mas também favorecer as abelhas locais e procurar ter melhores abelhas da mesma região de tal forma que estejam adaptadas ao ambiente e que sejam capazes de resistir mudanças então nós vemos nesses projetos que temos trabalhado ultimamente sobre o que nós chamamos de uma visão agroecológica das abelhas e do seu gerenciamento nesse sentido devemos ter muito cuidado em todos os sentidos olhar o bem-estar do apicultor para produzir mel mas também o bem-estar das abelhas que as abelhas estejam num lugar onde estejam felizes que estejam contentes de estar onde estão não colocar muitos químicos para que possam se defender dos parasitas deixar que elas mesmas sejam capazes de se defender em algumas regiões onde tenha visitado na Guatemala não utilizam produtos para tentar controlar os parasitas porque tem essa diversidade genética que não existe em outro lugar mas também procurar o bem-estar das famílias o bem-estar das organizações o bem-estar do ambiente que de certa forma devemos cuidar o nosso entorno para favorecer a reforestação não introduzindo plantas maravilhosas que vêm de outros países da Ásia as mesmas plantas que existem na nossa região utilizar para reforestar e poder recuperar os ambientes degradados e de certa forma também o que a crack está sendo é favorecer o bem-estar das organizações porque não somente olha os aspectos econômicos de tentar lutar por um preço mais justo mas sim uma coisa além o que é a defesa mesmo das organizações dos territórios e procurar não somente se limitar à apicultura como um sistema produtivo intensivo inclusive que oferece renda mas sim cuidar para cuidar o ambiente cuidar as organizações e cuidar as famílias também agradeço seu Luiz deixou uma reflexão muito importante o necessário que é cuidar todo o ambiente não somente as abelhas aí onde elas vivem mas sim tudo está relacionado tudo influi tem que ver com as comunidades com as famílias com aquilo que consumimos e nesse sentido o que mais poderiam fazer os consumidores mais que tudo a nível urbano e uma pergunta que quero fazer ao senhor Miguel Munguia quando chegamos ao supermercado podemos saber se estamos comprando um mel genuíno porque um mel orgânico ou porque um mel com certificação do comércio justo faz a diferença se o Miguel se poderia comentar sobre isso se escuta se escuta se escuta se escuta se escuta se escuta a parte da pergunta não escuta a parte da pergunta não escuta mas falava do consumidor como fazemos para escolher um mel para utilizar esse poder do nosso consumo para fazer a diferença como diferenciamos um mel genuíno e porque essa importância que seja orgânico que esteja avalada pelas organizações que atualmente estão importantes para as abelhas e os produtores apícolas também dentro do sistema do comércio justo é um elemento chave um elemento definitivo de confiança para o consumidor é o carimbo do comércio justo aqui não se comercializa nada que não seja genuíno que não seja autêntico estamos falando do meu mas podemos falar de todos os produtos com o carimbo do comércio justo pode ter a confiança e a segurança que o produto é 100% puro é mel de abelha não é mistura com xarope com mel é um elemento de confiança para o consumidor mas um fator é a certificação do mel orgânico e justo que misturamos as duas certificações em muitas organizações na América Latina que estamos dentro da CLAC também temos certificação orgânica com isto também é um elemento de autenticidade do mel que dá confiança ao consumidor as certificadoras têm procedimentos muito intensos de controle interno com os quais não pode existir que o mel não seja adulterado pelo contrário é mel genuíno autêntico e eu poderia dizer também não rejeitar o consumo individual se algum vizinho da comunidade tem um amigo um compadre um vizinho que é apicultor e que engarrafa seu mel e que é vendida no mercado temos que comprar a ele também temos que comprar porque é um modelo do comércio justo escala menor mas que também favorece esse relacionamento que temos lutado no comércio justo que essa relação entre consumidor e produtor não rejeitar a possibilidade de consumir diretamente do apicultor que eu conheço que é meu vizinho ou meu parente ou apicultor de uma outra cidade os mercados regionais são importantes desde CLAC temos falado da importância de desenvolver os mercados então o pequeno consumo que fazemos comprando ao vizinho também ajuda a nível global são muitos volumes quase todas as cooperativas exportamos em barris como a imagem que aparece na tela e são os importadores finais onde adicionam valor e distribuem temos esse grande desafio que se distribui no mercado de locais aumentando seu valor e que o consumidor possa demandar o nosso produto e que possamos ter a segurança e a confiança que o carimbo do comércio justo o carimbo orgânico é uma garantia que é um produto 100% puro e que se vocês consomem ao seu apicultor vizinho ou parente da comunidade também podem ter confiança porque nos dedicamos 100% à produção do mel sabemos a importância do mel como consumo para a nossa saúde e a pandemia mostrou isso aumentou o consumo do mel na pandemia é uma grande notícia para aqueles que estão na apicultura é um elemento muito importante eu acho que também já Luiz disse que o papel das abelhas em termos da polinização já falaram o 70% dos alimentos é polinizado pelas abelhas todas as espécies têm um papel muito importante no meio ambiente cuidemos as abelhas consumamos mel e lutemos pela apicultura que é um bem para a humanidade é uma economia verde que é saudável para a humanidade agradeço Miguel e que palavras motivadoras esta manhã muitos estamos aprendendo tanto das abelhas e do mel e nesse sentido quero falar novamente com Dalila agora falando um pouco justamente da craque do comércio justo do que o comércio justo está fazendo pelas organizações que se dedicam à produção de mel e temos na craque um projeto chamado Mel para o Futuro pensando que um produto tão nobre uma economia verde que devemos continuar puxando e devemos garantizar garantir o futuro Dalila pode nos contar a sua experiência participando em Mel para o Futuro e desde a sua perspectiva como mulher como apicultora como tem sido esse processo com o projeto Mel para o Futuro eu vou contar um pouco da minha história de como comecei na apicultura desde os sete anos de idade estou dentro do âmbito das abelhas comecei como ajudante do meu pai porque foi ele que começou com esse projeto e ajudei ele e cada vez que íamos ao apiário aprenda isso porque você no futuro vai ser responsável porque eu não vou ser eterno então chegou esse dia que eu tive que me fiz responsável por motivos de saúde do meu pai já não consegui trabalhar quando eu fiquei responsável das colmeias desde esse tempo temos trabalhado as abelhas até o dia de hoje tem sido uma experiência muito empolgante muito motivadora às vezes às vezes tem tido anos que realmente desmotiva continuar com as abelhas pelas colheitas que são muito ruins então aí penso não vou continuar vou largar isso mas daí pensamos por que abandonar se podemos continuar lutando perante a mudança climática porque as que fazem o trabalho são elas a gente somente vamos atrás do trabalho delas porque todo o trabalho é feito pelas abelhas não posso dizer que eu produzo tantos quilos de mel porque não somos nós são elas nós somos os intermediários nós somos responsáveis de cuidar no inverno e a minha experiência dentro de Copiasuro tem sido excelente também agradecer a CLAC por permitir poder participar nos seus projetos então no projeto do Mel para o Futuro eu participei quando foram feitos os planos de adaptação à mudança climática que se realizou num estado da Guatemala aí foram implementadas os produtores e tivemos uma conversa com eles e os técnicos de outras organizações que trocamos experiências ideias para poder enfrentar a mudança climática que está nos afetando a todo mundo não somente na Guatemala mas a nível mundial este fenômeno afeta mais que tudo as abelhas porque são as mais vulneráveis perante esta situação e tenho participado por parte da CLAC de como elaborar produtos baseados no mel o que são sabonetes xampus xaropes para que tenhamos outra agenda não somente do mel mas que possamos produzir outros produtos para poder vender e ter um lucro além da produção de mel e também tenho recebido capacitação de boas práticas da manufatura boas práticas da inocuidade do mel enfim CLAC tem sido uma parte importante para poder ter sucesso perante esta situação agradeço pelo apoio da CLAC e que tem nos oferecido através das capacitações somente isso isso é o que eu tinha para dizer tem muitos aspectos mas requer de muito tempo agradeço a Dalila seu testemunho tem sido muito interessante porque mostra ainda mais tudo o que implica trabalhar no campo tudo o que implica trabalhar no produto mel e como você disse acompanhar aquelas que realmente fazem o trabalho que são as abelhas fico com isso tem sido muito bonito da sua parte aproveitamos para enviar um cumprimento a toda essa equipe do projeto mel para o futuro que sabemos que coloca muito coração muita empolgação para manter esse projeto e que possamos conhecer mais experiências sobre o meu por futuro que tem sido um projeto chave para CLAC e para aqueles que participam agora quero perguntar a todos quem queira responder seu Miguel seu Luiz Dalila essa ideia que o meu contribui a nossa saúde foi se alastrando a raiz da COVID-19 essa crise sanitária que tivemos onde todo mundo procuramos formas de proteger nosso nosso organismo para poder resistir aos resfriados para resistir a COVID-19 podem nos contar um pouco porque é tão importante para a saúde o consumo do meu e quais são esses efeitos e como deveríamos consumir a gente não sabe muito de quantas vezes ao dia tenho que ingerir mel se tem alguma informação sobre isso eu sei que as pessoas gostariam de saber para nos continuar cuidando eu acho que consumir o mel bom aqui na Guatemala temos um dado que somente se consome uma colher de mel o país que menos consumia mel que somente consumir uma colher por pessoa durante muitos anos era era muito pouco consumo de mel mas através desta pandemia temos visto que o consumo de mel tem aumentado para suas propriedades são proteínas vitaminas possuem todo tipo de vitaminas as pessoas agora já sabem os benefícios do mel e já estão mais cientes mais que tudo sobre as mudanças climáticas e querem cuidar ainda mais as abelhas e poder ajudar não matar as abelhas quando se aproximam as pessoas não incomodá-las também isso tem acontecido pelo problema que temos enfrentado pela covid agradeço Dalila talvez seu Miguel seu Luiz alguma coisa sobre a saúde o que Dalila disse todos os remédios que utilizamos para sarar de uma certa forma vem das plantas que visitam as abelhas para extrair o polen são as plantas porque estão extraindo a essência da planta através do néctar e estão colocando na sua colmeia e nesse mel está a essência do ecossistema de todas as plantas que as abelhas visitaram o mel tem suas calorias vem pelas azúcares da glucosa mas aí mais dos azúcares os conteúdos que as plantas têm e que oferecem aos humanos através das abelhas todos esses benefícios que possuem as plantas e que nós podemos aproveitar adicionando aos comentários uma das grandes propriedades do mel o que já Dalila disse e Luiz também em termos nutricionais é para pele em alguns hospitais têm utilizado para cicatrizar ferimentos de vitamina A alguns dizem mas a abelha vão chegar os mosquitos não chegam mosquitos nem formigas estéril e provoca que os ferimentos se calificem rápido pelas propriedades que possuem alguns hospitais da Cuba e da França nos congresso mundial de apicultura na terapia têm compartilhado experiências utilizando o mel terapia que está relacionada com o veneno da abelha que também é um medicamento o propólis o pólen a apicultura realmente oferece quantidade de elementos para nossa saúde que se podemos incorporar aos nossos hábitos alimentares poderia ser uma grande fortaleza de imunização tanto por própolis o mel o pólen e que precisamos na pandemia que estamos sofrendo e que acho que a sociedade e a humanidade estão sendo mais conscientes e já vemos como pequenos indicadores no consumo do mel e tem se reconhecido o 20 de maio como o dia mundial das abelhas as abelhas que eram uns insetos que às vezes as pessoas tinham medo através de filmes como abelha assassina abelha não é nenhuma assassina abelha é importantíssima para a biodiversidade para o meio ambiente para o alimento de todos nós então que a humanidade reconheça a sua importância desmitificamos desmitificamos esse medo e posicionar como um inseto muito valioso para o meio ambiente e para nossa saúde comemoremos este 20 de maio que já é reconhecido como o dia mundial das abelhas há filmes muito bonitos sobre as abelhas lembram que se chama B que ensina muito para as novas gerações de como temos que cuidar esses insetos que fazem tanto para nós e fico contigo para perguntar agradeço aos especialistas que estiveram conosco como eu muitas pessoas têm se empolgado para o mundo das abelhas e do meu mas temos desafios devemos fazer alguma coisa para cuidar para proteger as organizações que cuidam as abelhas porque elas se cuidam só mas também precisam de pessoas e de ambientes saudáveis para continuar crescendo e se reproduzindo e nesse sentido esse documento que quer publicar esse pronunciamento que solicita para nós esse documento o que devemos fazer os diferentes atores com relação ao problema relacionado com o meu e as abelhas pedem que cuidemos as abelhas apoiando apicultores do comércio justo nós estamos dentro do comércio justo queremos proteger os apicultores do comércio justo mas também queremos proteger toda a apicultura como um elemento genuíno e importante para o meio ambiente e para saúde também queremos estabelecer e cuidar que todos os atores sociais e econômicos possam apoiar uma apicultura comércio orgânica e amigável com o meio ambiente já dizemos muito sobre isso e por isso o CLAC insta para adquirir uma iniciativa de lei para cuidar as abelhas e a proteção da biodiversidade temos iniciativas interessantes a nível da América Latina Colômbia por exemplo já tem uma lei para proteger as abelhas então é um dado importantíssimo no México há uma discussão muito importante com relação a isso estamos fazendo estamos fazendo incidência para proteger desenhar melhores políticas como resposta a desafios econômicos e produtivos que enfrentam as famílias dos pequenos produtores e produtoras ou seja devemos procurar já disse isso o tema do mercado do sul adicionar valor a apicultura ver como um conjunto como um ecossistema para poder melhorar as condições promover uma agricultura e apicultura amigável com o meio ambiente para reduzir o uso de transgênicos e agroquímicos já Luiz falou sobre isso uma das ameaças também da Lila já falou isso o desmatamento os transgênicos ele traz o uso do glisofato é considerado como que causa câncer os apicultores da Argentina tem lutado muito contra os transgênicos no México também procuramos uma questão mais amigável com a biodiversidade o meio genuíno orgânico do comércio justo como já disse é suficiente que o consumidor veja nosso carimbo do comércio justo o orgânico e pode ter a confiança que o produto é autêntico é genuíno e sensibilizar a população em geral sobre a importância das abelhas para a biodiversidade este espaço este dia mundial das abelhas nos ajuda a sensibilizar quando vemos uma abelha que está perto do ouvido não batamos nela fiquemos tranquilos digamos a ela que bonita é o papel importante e a abelha vai ir embora não fiquemos nervosos pela presença da abelha talvez nós estamos aproximando o território e ela vai defender o seu território mas protejamos o rosto e nos afastemos onde poderia ter uma colmeia as abelhas são fundamentais e fazem parte do nosso posicionamento a sensibilizar a importância das abelhas para a biodiversidade que importante é todo o papel da educação para promover no futuro abelhas para as comunidades seguras para as abelhas que são comunidades seguras para nós mesmos porque nos possibilita continuar produzindo nossos alimentos cuidar da nossa saúde e os dados que hoje recebemos tanto da Lila como da Luiz as propriedades importantes do meu na nossa saúde uma mensagem chave para a população onde a saúde também é o centro das nossas preocupações e a equipe já compartilhou o chat desde o som de hoje o posicionamento da CLAC queremos agradecer aos nossos parceiros sócios cooperativas há muitas não vou mencionar todas mas cumprimentam desde Panamá Costa Rica desde República Dominicana várias cooperativas também a pessoa do Chile agora que está nos acompanhando agradeço aos colegas da CEPAL que está nos acompanhando a pessoa de Fairtrane Internacional a quem está vendo o programa da comunidade europeia agradeço a se adicionar a esta comemoração rapidamente a todos e solicitamos a todas as pessoas e organizações para nos ajudar para compartilhar este documento um documento que queremos que seja um documento vivo que não fique somente hoje no Dia Internacional das Abelhas mas que realmente onde possamos compartilhar todos os temas importantes que tem compartilhado e a importância da sabedoria na nossa vida nas nossas comunidades e para o bem-estar do nosso planeta e das pessoas também se omar a pergunta se poderiam recomendar que tipo de árvores podemos plantar nos nossos quintais que possa atrair as abelhas talvez há uma recomendação sobre flores ou árvores e também recebemos cumprimento da Cepal pela importância de conscientizar contra os inseticidas as preguicidas para ir fechando talvez alguém pode responder essas perguntas que aparecem no chat as flores específicos estão relacionadas com a região há muitas flores de acordo com cada região em alguma região no sul do Chile e o humo no Uruguai há muita presença de eucalipto na região meso-americana vamos supor no México Chiapas Guatemala vemos algumas flores semelhantes mas eu acho que o mais recomendável para plantar flores belíferas é se aproximar aos apicultores locais e perguntar quais das suas plantas são as mais desejadas pelas abelhas que plantem nomes indígenas que são as plantas indígenas que temos no Yucatán Dalila poderia falar de outras flores mais presentes na área de San Marcos na Guatemala Dalila que poderia falar sobre flores realmente outra das flores preferidas pelas abelhas quase toda a diversidade de flores terrestres que são as abelhas não conheço os nomes científicos mas sim pelos nomes que nós chamamos aí como estão as flores que são chamadas de lírios porque a abelha recolhe o polen estão as outras árvores do limoeiro não sei o nome científico mas é uma planta que floresce no inverno e no verão e é uma árvore pequena que pode ser plantada no quintal das casas e também dependendo da região aqui na Guatemala está as maçãs não pode ser plantar como disse uma pessoa que não somente pode ser plantar no quintal mas também nos terraços há outro tipo de cultivos como são aqueles que oferecem polen para as abelhas uma planta de maçã ou de manga essas plantas são as que as abelhas visitam todas essas que vemos na rua ou num quintal as abelhas recolhem o polen e aproveitam a polinização também também nós sabemos os nomes científicos não se preocupe Luiz tem alguma recomendação para quem queira ter uma horta amigável com as abelhas como Miguel disse em cada região existe um tipo de diversidade e é bem diferente em cada ambiente em cada região eu recomendo com os vizinhos com os apicultores ver quais são as melhores plantas e eu vi um comentário no chat que as ervas naturais concorrem com as plantações naturais aquelas que são chamadas de má erva fazem parte da diversidade do ambiente e parte das flores que oferecem as abelhas o seu alimento no México é bem conhecido o que nós chamamos que é o milho que principalmente os pequenos produtores ou camponeses que tem feijão também mas parte crescem outras ervas como a hortelá que aparentemente são ervas daninas são úteis para as abelhas mas não somente para as abelhas que são espécies para os alimentos porque oferecem é um tempero para os alimentos para a preparação da comida estas ervas chamadas de ruins que são chamadas como matos podemos identificar por exemplo a abelha africanizada são diversificam o ambiente que oferecem alimento para as abelhas e que passam esse alimento para os humanos através do mel que produzem interessante isso de conhecer como consumidores de comprar um mel orgânico certificado também devemos cuidar quem temos quintais toda essa diversidade fico com a curiosidade no sul da Argentina Paraguai Brasil que tipo de flores a Norberto que pode ter dado e quero agradecer agradeço a Dalila pelo seu tempo seu Miguel e também a seu Luiz Mondragón por este espaço tem sido uma conversa muito boa temos aprendido muito sobre as abelhas sobre o mel e o mais importante temos deixado um instrumento de incidência que é o posicionamento convidamos a todas as organizações mais uma vez para que possam se apropriar deste posicionamento que seria um instrumento público para poder levar até a imprensa até as nossas organizações e para continuar divulgando a importância das abelhas a importância das organizações dos pequenos produtores e produtora para continuar cuidando o meio ambiente palavras finais para o encerramento começamos com Dalila somente agradecer por permitir um espaço na sua agenda agradeço pelo convite para poder compartilhar as minhas experiências como sócios de Copiasuro e agradecer uma questão que eu esqueci sobre a organização da CLAC que está nos apoiando atualmente na certificação do mel orgânico que também já contamos com a certificação do mel orgânico no processo nas boas práticas para poder produzir o mel eu agradeço a CLAC pela ajuda que tem nos oferecido e espero que continuem nos apoiando através de capacitações já que atualmente não pode ser feito de forma presencial que nos continuem ajudando com documentos de como manter as nossas colmeias a adaptação à mudança climática somente resta agradecer e esperar que continuem adiante na organização que cada um de nós estamos trabalhando e que esse trabalho transcende países fronteiras muito obrigado eu agradeço também aos colegas da CLAC o convite a Norberto que entrou em contato comigo para poder participar nesse dia mundial das abelhas junto à CLAC esperar ver os os colegas da Copa Sur na Argentina com os colegas das diferentes organizações argentinas esperemos que rapidamente possamos superar essa situação de pandemia que não nos permite nos movimentar para nos encontrar e cumprimentar fisicamente que é o que está faltando para que possamos voltar a compartilhar as nossas experiências e boas práticas dizer que comemoremos o dia das abelhas é o dia do meu é o dia do que temos compartilhado devemos nos manter unidos para defender as abelhas a biodiversidade a nossa CLAC tem dado testemunho de unidade e luta conjunta para proteger a apicultura para proteger o meio ambiente consumamos mel também digo que há um vinho de mel comemoremos com uma taça de vinho de mel para as abelhas que parte da diversificação isso podemos beber uma taça de vinho de mel e comemoremos este dia maravilhoso dia mundial das abelhas agradecemos as pessoas assistentes e agradeço aos palestrantes para compartilhar sua experiência e toda a equipe da CLAC pela sua organização deste evento parabéns a todos e todas muito obrigado a todos quem está no chat quem tem nos acompanhado desde Facebook Live para e consumir sempre mel para que continuemos tendo abelhas e mel para o futuro porque é importante para toda a comunidade do planeta e as pessoas nos encontramos daqui a pouco para compartilhar essa experiência que nos enche de muita vida e esperança até logo um abraço para todos